Aê mama, aê, aê, aê E se sabem cantar, vamos cantar juntos Aê, 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 aê lei Aê, ae, aê ty Dâi Lá você me escana Aê, aê, aê Aê, aê Aê Funga, e tainha se cair, e tafa na uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na Funga. E tafa na uenê, na tafa na uenê, na museu tombe se cajata na Funga. E tafa na uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga. E tafa na uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga. Tafa na Uenê, na museu tombe se cajata na Funga, na museu tombe se cajata na Funga. Tchau, tchau.